O DJ Dick mandou, hoje o baile vai ferver Ela já chega jogando o bundão pra gente ver Elas não vem sozinha, tá com as suas amiguinha O Aurora tá o mandela, vem de costa e o sarro nela Vai lhe dar 17 no nebrão O A das casinha, sim a invasão E pra todas meninas chega aí gostosa Empina o bundão e joga na piroca Joga, joga, joga a bunda e rebola Joga a bunda e rebola Joga a bunda e rebola Que eu faço o sinal da pistola Joga a bunda e rebola Joga a bunda e rebola Joga a bunda e rebola Que eu faço o sinal da pistola Deixa ela passar, deixa, deixa ela rebolar No baile da Marconi ela falou que vai causar Jogou na cara, jogou na cara O baile tá o mandela e o Rola tá o rala Isso é baile de favela Só se encontra as mais donzela E lá na caixa ela tá com as amigadela Chave ou no doze mola Tá de decote fino Ei menina, joga a bunda nos menino Joga a bunda e rebola Joga a bunda e rebola Joga a bunda e rebola Que eu faço o sinal da pistola Joga a bunda e rebola Joga a bunda e rebola Que eu faço o sinal da pistola Passo o sinal da pistola Passo o sinal da pistola Passo o sinal da pistola O DJ que mandou Hoje o baile vai ferver Ela já chega jogando o bundão pra gente ver Elas não vem sozinha Tá com as suas amiguinhas O Aurora tá o mandela Vem de costa e o sarro nela Valida 17 no lembrão Pua das casinhas Sem a invasão E pra todas meninas Chega aí gostosa Empina o bundão E joga na piota Joga, joga Joga a bunda e rebola Joga a bunda e rebola Joga a bunda e rebola Que eu faço o sinal da pistola Joga a bunda e rebola Joga a bunda e rebola Joga a bunda e rebola Que eu faço o sinal da pistola Deixa ela passar Deixa, deixa ela rebolar No baile da Marconi Ela falou que vai causar Jogou na cara Jogou na cara O baile tá o Mandela E o Rola tá o Rala Isso é baile de favela Só se encontra as mais donzela E lá na caixa Ela tá com as amiga dela Javiou no doze e mola Tá de decote fino Ei menina, joga a bunda nos meninos Joga a bunda e rebola Joga a bunda e rebola Joga a bunda e rebola Que eu faço o sinal da pistola Joga a bunda e rebola Joga a bunda e rebola Que eu faço o sinal da pistola Passo o sinal da pistola Passo o sinal da pistola Sinal da pistola Transcrição e Legendas Pedro Negri